Música Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Conscientizar a população para algo que jamais deveria acontecer, mas acontece. 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia foi instituído no ano 2000 e a data lembra um caso que chocou o país, o da menina Araceli, que em 1973 foi estuprada e morta em Vitória, no Espírito Santo. Passados mais de 40 anos, crimes dessa natureza ainda ocorrem e estarrecem a sociedade. Pelo que a gente sabe, assim, a gente escuta na televisão, os abusos acontecem dentro de casa, entre pais, tios, primos, irmãos, né? É um absurdo, né? Eu acho que isso é um absurdo. Estima-se que 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual no Brasil. A maioria entre 7 e 14 anos. Para tentar mudar essa realidade e estimular as pessoas a denunciarem casos de abusos em várias partes do país, foram realizadas ações de conscientização, como esta aqui em São Paulo. A ação da Fundação Abrin, que é parceira do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi nos principais terminais rodoviários da capital paulista, entre eles a rodoviária do Tietê, a maior do país. O abuso, ele não escolhe a condição socioeconômica da família, então é importante que toda a família esteja informada sobre a questão para fazer o combate. Também fazem parte da Estratégia de Combate à Exploração Sexual de Menores, vídeos que trazem outros números preocupantes da violência sofrida pelas nossas crianças e nossos adolescentes. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Diz que 100 e denunciem. Sua atitude pode salvar uma vida. O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ele exige uma mudança de cultura, em que um crime hediondo deixe de ser naturalizado e banalizado, como em alguns lugares ou lugarejos, alguns cantos do nosso país ainda ocorrem, e ele passa a ser tratado como o que de fato é, um crime hediondo, com penas duras e rígidas. Eu acho que não tem que ter uma data específica, tem que denunciar o ano todo, a vida toda, o tempo todo, porque acontece toda hora. Mãe de uma menina de 2 anos, ao ver os números apresentados no marcador de página, a microempresária Luana Nobre da Cruz ficou preocupada. Para ela, a conscientização é uma das principais ferramentas para o combate aos abusos e a exploração sexual infantil no país. É importante ressaltar esses números e falar a respeito disso, para que desperte nas pessoas a mesma preocupação que eu já tenho. Muita gente, como a dona de casa Priscila de Jesus, não conhecia os canais de denúncia, como os conselhos tutelares e o Disque 100 do Ministério da Justiça. Agora, ela já sabe como denunciar um caso de abuso ou exploração sexual contra menores. Conheci outros números para denúncia contra abuso ainda não, não sabia. E agora, se souber de algum abuso? Diz que sim.